O homem é assassinado depois de se envolver em uma briga, em um show realizado na área dos mercados centrais aqui de Aracaju. A repórter Valéria Santana tem todas as informações sobre esta e outras ocorrências policiais. Olá Valéria, boa tarde. Oi Ivan, boa tarde. Olha só, aqui no ML foram registradas quatro ocorrências. Três homicídios, dois por arma de fogo e um por arma branca que aconteceram em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Lá em Itabaiana foi registrado um acidente de trânsito. Já na delegacia plantonista, Wesley Rodrigues Santos, vulgo Bolota, foi preso em flagrante após cometer um homicídio na madrugada deste sábado, depois de sair de um show que acontecia na Praça dos Mercados. A vítima foi Valdir dos Santos, colega de cela do autor, quando eles estavam presos no Copecã. O outro caso foi de cinco ônibus que foram tomados de assalto. Segundo os motoristas e cobradores que não quiseram gravar entrevista, mas conversaram com nossa equipe, os bandidos entraram ali no terminal dos mercados e fizeram o maior arrastão. Algumas pessoas, alguns passageiros no caso, foram agredidos, motoristas e cobradores foram ameaçados. Em um desses casos, uma vítima foi deixada na porta do José Franco, porque já estava desmaiada. A ocorrência foi registrada às cinco horas da manhã e ainda ninguém foi preso. Esses são os destaques de hoje. É com você, Gilvan. Obrigado, Valéria.